Ontem E o pior é que eu sei que você também não consegue esquecer Para, para de besteira, para, deixa de zoeira, para, você me adora, eu sei, mas você não Para, para de besteira, para, deixa de zoeira, para, você ainda chora porque não me esqueceu Hoje bem em frente ao meu portão, vi você passar, te gritei e acendei as mãos Pra você me olhar, mas você não me viu ou fingiu que não viu só pra me provocar E o pior é que eu sei que você também não consegue esquecer Para, para de besteira, para, deixa de zoeira, para, você me adora, eu sei, mas você não Para, para de besteira, para, deixa de zoeira, para, você ainda chora porque não me esqueceu Ontem eu ouvi a tua voz me chamando Acho que estava pensando em nós ou sonhando O que você não entende é que eu não consigo ficar sem você E o pior é que eu sei que você também não consegue esquecer Para, para de besteira, para, deixa de zoeira, para, você me adora, eu sei, mas você não Para, para de besteira, para, deixa de zoeira, para, você ainda chora porque não me esqueceu Para, para de besteira, para, deixa de zoeira, para, você me adora, eu sei, mas você não Para, para, para de besteira, para, deixa de zoeira, para, você me adora, eu sei, mas você não